Tá te fazendo mal, ficar longe de mim foi sua pior escolha E antes de deixar que você morra, neste tédio que a minha falta faz Eu quero te dizer que ainda é tempo e se você ligar eu corro pra atender Esqueço o meu orgulho, você pode crer, tô esperando essa loucura sua se acabar Pra gente não acabar, quem vai tirar seu mau humor numa segunda-feira Quem faz teu mundo colorido a semana inteira Quem é que faz você sorrir te falando besteiras Vem logo ver se não demora, vem correndo, vem Não dê a chance pro meu coração ter outro alguém Tô esperando essa loucura sua se acabar Pra gente não acabar E ainda é tempo E se você ligar eu corro pra atender Esqueço o meu orgulho, você pode crer Tô esperando essa loucura sua se acabar Pra gente não acabar Quem vai tirar seu mau humor numa segunda-feira Quem faz teu mundo colorido a semana inteira Quem é que faz você sorrir te falando besteiras Vem logo ver se não demora, vem correndo, vem Não dê a chance pro meu coração ter outro alguém Tô esperando essa loucura sua se acabar Pra gente não acabar Quem vai tirar seu mau humor numa segunda-feira Quem faz teu mundo colorido a semana inteira E fala tanta besteira Pra te ver sorrindo Vem logo ver se não demora, vem correndo, vem Não dê a chance pro meu coração ter outro alguém Tô esperando essa loucura sua se acabar Pra gente não acabar Vem logo ver se vai fazer Vem logo ver se não demora, vem cê Vem logo ver se não demora, vem cê Música Legenda Adriana Zanotto